Estamos de volta com o Abre Aspas desta sexta-feira. Fim de semana e adivinha, fim do quarto trimestre. Calma, quem vai explicar isso aí que nós já estamos em contato é o Pedro Bittencourt, assessor de investimentos da Brauna. Aqui, investimentos que participa com a gente aqui do Abre Aspas. O Pedro, bom dia, seja bem-vindo aqui. Fim de semana, fim de trimestre. Chegou a hora da, no caso do trimestre, divulgação de resultados. É um momento importante? Como é que é trabalhado isso daí? Qual a expectativa para isso também? Bom dia. Bom dia, Glauco. Bom dia, pessoal da SP Rio. Eu acho bem importante, realmente, finalizar esse ciclo do terceiro trimestre, que já é conhecido, já que não é um bom momento. A gente está vendo também a Bolsa, como ela tem andado, como ela tem vindo para baixo. E divulgação de resultados. Lá fora, os grandes bancos anunciaram já resultados, resultados muito bons. Aqui dentro do Brasil, construtoras, níveis séculos de lançamentos. O varejo que está ainda um pouquinho engrenando, mas eu acho que agora, com o Dia das Crianças já passou, mas tem Natal, tem toda essa parte que agora, depois de um ano, praticamente dois anos sem Natal, eu acho que faz sentido olhar mais e melhor para isso. Tanto que as empresas de aviação, de turismo, estão registrando níveis séculos de procura, que existe uma demanda muito presa. Com o incentivo fiscal, com o incentivo de ajuda de renda, o brasileiro não perdeu renda. Na verdade, até teve famílias que tiveram mais capital, porque famílias de cinco, onde duas trabalhavam, as três, as cinco começaram a receber do governo. Então, acaba tendo um crescimento. Por isso que a gente viu a economia voltando tão rápido. E agora, com o varejo, a gente acredita, sim, que está super descontado e que as projeções, pelo menos agora, para o quarto trimestre, sejam bem positivas. Como todos os anos, terceiro trimestre ruim, quarto trimestre ótimo. Olha, Pedro, eu vou falar uma coisa para você. Se tem uma coisa que o brasileiro precisa urgentemente, é de boas notícias e, principalmente, perspectivas. Dentro desses resultados, você já falou aí, parece, ou eu estou viajando aqui, desculpe o termo, mas o viés é de uma melhoria daqui para o final do ano. Sei que tem a eventualidade de Natal e tal, mas o viés é realmente de melhora. É isso mesmo? Sem dúvida. Se as empresas continuam dando lucro, se a nossa economia continua crescendo, a não ser por causa da inflação, mas a inflação é decorrente mesmo de crescimento. Então, sim, eu estou bem confiante, na verdade. A gente está esperando realmente um grande crescimento. Vite ir lá fora, né? Se você vê os Estados Unidos, e visse recordes e recordes e recordes de crescimento e de resultados, aqui não deve fugir muito. A não ser a Europa, por conta da crise do gás, mas não deve impactar tanto nós aqui. Uma coisa muito importante de perspectiva, ano que vem, começam as eleitorais, né? Então, já estão ventilando já alguns nomes para vir para a presidência, alguns nomes bem fortes. pelo PSDB, a saída do Dória para a entrada do... Desculpa, Eduardo Leite, isso? Isso. Que, pelo menos, parece que está sendo muito bem aceito. Então, tem alguns nomes girando que, se tudo correr bem, ano de 2022 vai ser um ano também muito positivo. Pois é, então, olha, Pedro, para a gente fechar aqui, uma característica do Brasil é, claro, que a política, infelizmente, às vezes, atropela o mercado de uma maneira perniciosa, para dizer o mínimo. Daí, só para a gente levantar um ponto, só para a gente fechar, é extremamente importante que você tenha em mente tudo o que acontece, daí até a gente ter o boletim Brauna aqui, mas que você esteja atento, né? O viés é de melhoria, mas você tem que cuidar todo dia do seu investimento. É bem por aí mesmo, né? Sim. Vamos fazer planejamento, de acordo com os seus objetivos, eu faço planejamento já para os anos seguintes. Então, poxa, o que está interessante? Qual o seu momento hoje? Se o meu momento agora é de construção ou é de poupança, né? De poupar capital. Poupança não, poupança não pode. Então, assim, se você realmente começar a olhar a expectativa ao longo de cinco anos, realmente, eu acho que faz todo sentido sentar com o assessor de investimento e trazer toda essa... Olha, eu esqueço meus planos, eu tenho filhos, eu tenho isso, eu tenho isso. Onde eu estou hoje, para onde nós podemos ir? Eu acho que faz todo sentido realmente esse cuidado. Coisas que brasileiros realmente esquecem muito, né? Vou falar uma coisa para você, Pedro, que ninguém nos escute, já que mais tem muita gente nos escutando. Infelizmente, nesse país, parece que falta planejamento para muita coisa e não é da gente dentro de casa, não. É começando lá de cima. Portanto, vamos fazer a nossa parte e nos planejar. Pedro, espero que o seu planejamento para o final de semana esteja pronto já e partiu sexta-feira. Muito obrigado a você e a todos aí da Brauna Investimentos. Agradeço. Um ótimo fim de semana vocês também, ouvintes. Até.